Ora, saludações Neto e Vardigas, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui com mais uma utilização da Item Shop a primeira utilização depois da nova temporada de entrar com o temática de Nexus, Marvel, etc. Pois, vai sair então, poderá sair então a Bullseye portanto é uma skin que recebeu um estilo novo eles irão meter essa skin porque já tem dois estilos portanto poderão meter, ou também o bundle do surfista prateado vamos então ver, pau! e não sei nada do que eu disse ok, vamos lá ver o que é que saiu então nesta Item Shop temos aqui um passo de batalha que eu vou guardar para fazer então um vídeo só sobre a opinião deste passo de batalha basicamente de resto é isto e vamos ver então o que é que saiu nesta Shop portanto, se a maníaca mostra que você está preparada no jogo desde a temporada X eu não curto muito a skin, não é? é pá, acho que é uma skin muito simples, ok? se bem que a máscara é fixe, as tatuagens também são fixe, mas é pá, 800 V-Bugs guardem porque esta temporada vai ser mesmo a alvear V-Bugs ali da conta depois temos o Paradox, atinge um equilíbrio impossível a parte do conjunto Ouroboros no jogo desde a temporada VII tem esta mochila que é o interno também é uma skin bastante apelativa, ok? cara tapada e tal além de uma lista muito fixe portanto, é uma skin que com aquele fato, aquele tipo de gabardino fica muito nice 1500 V-Bugs para esta skin temos também a Visão que é uma picarita com aquele olho ali no meio olhar sem fim, também é parte do conjunto Ouroboros e temos então aqui esta picarita que é uma pá com um olho e uns espinhos, então, uns pretos além de também uns espinhos na ponta final e tem este som pau pau já, fixe temos então aqui equilíbrio, perfeitamente equilibrada parte do conjunto Ouroboros, temporada VII portanto, temos aqui também este Glider que é tipo aqueles telhados daquelas cenas japonesas ou chinesas, ou whatever 500 V-Bugs, por exemplo é uma asa delta bastante barata e bastante apelativa temos aqui a Renda viva pelos babados babados temporada VII agora tem estilos personalizáveis, tem parte preta e parte branca, não é? portanto, sim, péssima menina uma japonezinha, pequeninha e sim, péssima gaja gótica, não é? pfff, muito fã não corto nada temos a Sutorina, também, que tem estilos não, não tem o Urso não tem estilos portanto, o Urso é só este pãão só tem um olho e há um ouro, tá tapado portanto tem dois ok ou até vamos fazer nada da frente temos aqui a navalha arco-íris ok e temos aqui a versão dark e a versão normal portanto tem estilos estes dois estilos assim depois do fim do arco-íris parte de conjunto os restos, isto pertence então aqui ao nosso destruidor que é esta lama assim que tem montes de estilos e basicamente é uma skin muito fixe, eu curto bastante esta com os cornichos, esta está super nice, depois também temos esta, também temos esta e também temos esta que é a normal portanto quando lhe amas boas seguem um mau caminho também está fixe esta esta skin, custa 1500 bebacos depois não há oh my god, há quanto tempo não saía esta skin tem que vir à pasta tem que vir à pasta há muito tempo que esta skin não saía há muito tempo que esta skin não saía não, por acaso saiu por acaso saiu um dia 11 de junho mas pronto parecia que havia de estar ausente há mais tempo antes de sair a 11 de junho é que não veio para a loja para aí 500 e tal dias ou 300 e tal dias mas pronto temos então aqui no ar humm, o que é que se passa aqui na ilha temos ali a cama fotográfica antiga temos ali o wanted que é tipo a versão branca dele sem migode temos também ali um lacinho um lacinho em calças, bombazinha o cinto descaído é uma skin que então na temporada 4 portanto eles agora vão esperar aqui as skins da temporada 4 já temos também a xereta não é? portanto tem ali a parte do meteoro se vocês conseguem ver o desenho está ali o meteoro a fazer a caractere e tal portanto eu vou escolher isso basicamente esta a seguinte 1500 vlugs temos também o lança feitiço agora com os estilos o fogo e o gelo e são um conjunto da parte artes arcanas temporada 6 antiga e retorcida portanto é um bastão porreirinho temos o poiso heroico como obviamente tinha que acontecer o poiso heroico não é? temos também a pijama peperolim combate aconchegante entrega sem pesquinha parte do conjunto pet pizza ok e temos aqui queijástica estes nomes assim portanto tem assim um queijo dourado e um queijo normal está fixe curto bem esta skin bem que aqui não há estilos só no queijo não sei porquê enfim depois temos o bondycake cada um com a sua vai estar brevemente na shop mais um emote derivado do tiktok um tiktok que vocês conhecem bastante bem brevemente vai estar disponível então no jogo temos o muita calma nessa hora ok isto é basicamente é um emote parte dos tasers com o torto depois temos o posto de batalha portanto podem comprar o posto de batalha simples 950 ou pacotão de batalha que são 25 níveis 2800 eu eu por mim vocês que jogam uma temporada inteira eu sugiro comprar só o de 950 basta fazer os desafios apanhar as moedas e jogar 4, 5, 6 jogos por dia basta fazer isso e conseguimos então completar o passo de batalha agora se vocês querem desbloquear já tudo como muita gente já fez comprem este gasto os vossos V-Bugs portanto é tipo mais 20 paus basicamente portanto comprem sem comprar alguma coisa da loja claro que não se esqueçam netweb netempshop eu já agradeço porque estão a ajudar de mim e ao canal pessoal saiu muita coisa eu não estou a ter esta skin também vem até ao fim de semana até domingo vocês vão ter no inventário é uma skin branco e preto ok exatamente como vocês estão a ver mas mas poderá ter um estilo desbloqueável se a Epic Games se a Apple neste caso ceder a Epic Games o que eles querem portanto se as coisas amenizarem perante estas duas empresas ok poderá ter aquele estilo assim com fatinho preto normal e a maçã ser de cor vermelha ok pronto temos então aqui o voltou temos então aqui o a nova season temos aqui também a primeira item shop é uma item shop modesta tem aqui coisas fixas e basicamente o que é que acontece há muita coisa a chegar há 30 packs codificados ok mesmo o salvo mundo está a receber muito conteúdo codificado portanto vamos ter uns regressos à página do salvo mundo também aqui supostamente vai haver aquele o skitter ou como é que ele se chama que é uma espécie de Deadpool com capuz um pequenininho estilo ninja vai estar disponível como starter pack e o bundle do surfista prateado como eu bem vos disse porque quando saiu a primeira imagem do Thor a Heralto do Thor eu fui procurar os comics vi que os comics eram relacionados com Galactus e foi procurar o comic para ler para ter noção do que poderia acontecer e realmente o surfista prateado aparece lá e é importante nos comics vai no comic 1 ele aparece no comic 1 e depois aparece no comic 6 em que a Sif vai defender o Bill que é um herói de um planeta destruído pelo Galactus que ao tocar no Mjolnir o mortel do Thor ganha os poderes do Thor não é e basicamente depois o Odin cria um novo martelo para ele porque são pessoas de bem ficam tipo os melhores amigos e basicamente temos aí muita informação dos comics há vários comics que vão sair com capas com as personagens do Fortnite são capas alternativas mas há uma há uma que contém as imagens de Venom as imagens de Blade as imagens de Ghost Rider e as imagens do qual era o outro do Daredevil portanto poderemos ter aí já um pequeno sneak peek das skins que poderão regressar no mês de Outubro para o Halloween portanto poderemos ter um evento de Halloween zombies qualquer coisa assim no género porque os zombies no Salva o Mundo também mudaram um bocadinho de de aspecto estão agora um pouco mais cinzentos escudos pretos com os olhos vermelhos já não são aqueles olhos roxos com um aspecto assim acinzentado portanto há muita coisa agora que ainda está por descobrir ok mesmo no mapa temos várias zonas temos a parte dos Sentinelas temos a parte do Doctor Doom e mais ninguém falou no Doctor Doom que eu ok e eu basicamente não quero fazer mais leaks porque não vale a pena o pessoal segue sempre 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 os mesmos e eu vou falar eu sigo o Fortnite Insider ele diz que a Wonder Woman é da Marvel ele diz que os Sentinelas que são as criações para apanhar os mutantes e que são também a principal ameaça da sala virtual para treinos na mansão X-Men eles chamam-lhe de robôs às vezes é preciso que quando falemos das coisas que vamos pesquisar um bocadinho ou tenhamos um bocadinho a noção do que é como eu fui procurar o cómico do Thor quando saiu o Thor porque os cómicos da Marvel estão a sair novamente assim às paletes a Quartete Fantástico o X-Hulk todas as cintas que nós temos aqui no passo de batalha e que viram para a loja e que viram em bundles e que viram em Startup Packs e de pacotes de desafios todas essas skins estão a ter novos cómics entre setembro de 2019 e agora agosto de 2020 até ao final do ano vamos também receber 3 a 4 inícios de mais 2 ou 3 séries e também de um atif um suposto universo crossovers etc no universo dos Marvel Comics isto só para terminar esta loja só para terminar um bocadinho o que eu acho disto eu acho que esta vocês veem que não há filmes da Marvel no cinema este ano basicamente não há filmes de nada não é por causa do Covid-19 eu acho que mesmo o diretor criativo Donald Mustard está a preparar esta season há 2 anos eu acho que eles estão a usar isto mesmo para angariar dinheiro porque muita gente vai comprar praticamente tudo eu tenho ali 31 V-Bucks isto vai dar porque todas as skins saem todas lendárias saem tudo em bundles e afins portanto vai ser muito complicado eu o surfista prateado pretendo só comprar a prancha não é a prancha se bem que a mochila também é muito fixe mas o surfista partilhado e a prancha pelo menos senão não vou ter bugs para tudo e basicamente o dinheiro também não estica isto é só um jogo é um investimento no jogo e pronto epá é Marvel simplesmente é Marvel os próprios links os próprios sites as próprias redes sociais da Marvel está a fazer bastante publicidade aos comics às temporadas tipo bastidores que sairão no Disney Plus ao filme dos Avengers ao filme dos Avengers ao jogo dos Avengers que teve então a beta durante este mês de Agosto que sairá dia 4 de Setembro e também esta season de Fortnite praticamente a Marvel está a marcar terreno a Disney está a marcar terreno com a Marvel perante as outras empresas perante as outras entidades cinematográficas de comics etc eu sei que a DC também está a lançar comics e pronto esta season vai até ao dia 4 de Novembro ok mas terá prolongação pelo menos até dia 11 certamente portanto o contrato com a Marvel é este vamos ver então o que é que acontece até chegar o Galactus ao ponto 0 para consumir o ponto 0 se ele irá ou não consumir o ponto 0 e temos então aqui uma temática e uma season com poderes nós temos poderes no gameplay portanto isto vai se interessar muita gente está habituado só às armas não é mas logicamente se tínhamos heróis tínhamos ter os poderes portanto e temos montes de peixes diferentes visão termal escudo velocidade antigravidade as armas todas lendárias temos montes 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 de peixes e isso é que temos muita variedade agora também não vai ser grande coisa na shop durante as primeiras duas semanas para o pessoal se habituar é a reta final são as duas primeiras semanas de setembro são as últimas duas semanas de férias de montes de pessoal depois começa a escola e a escola não sei como é que vai ser com vocês eu já não vou andar à escola obviamente mas estou no trabalho e basicamente espero correr tudo bem para vocês e para os vossos foi só este vídeo Rafael Farinha oi André Golo arrasa vai ser tudo da Marvel vai ser tudo da Marvel sim vai ser tudo normal fora crossovers e outras entidades que podem ser momentaneamente uma característica de evento para o Party Royal salve para o Brasil Gustavo Henrique como é que é claro porque vai gongas como é que é porque não compras o passo não compro o passo porque vou fazer vídeo analisar o passo e depois do vídeo feito compro o passo a Marvel oi compraste tu no goeiro vais comprar o PS claro que vou e tenho um giveaway num passo de batalha em giveaway portanto no Instagram portanto se ainda não participaram vão lá participar que acaba dia de 29 esta então a shop para o dia 28 de 8 de 2020 obrigado por este bocadinho portanto estou super cansado nota-se gostando nem os fones nem tenho sondas por exemplo com uma dorzinha de cabeça mas tinha que ficar aqui a fazer só porque estava a pensar que vinha qualquer coisa nova mas amanhã é sexta e vocês sabem que aquelas explosões seguintes novas e assim normalmente saem sempre antes do fim de semana para se manterem durante o fim de semana até segunda-feira ou até o próximo update que acontece normalmente ou terça ou quinta eu sou o Gato Pé espero que esteja tudo bem com vocês obrigado por estarem antes de seguir este vídeo e vou-me embora vou fazer o caminho a dia de trabalho fiquem bem joguem muito curtam esta temporada 4 de Fortnite e amanhã se possivelmente haverá live à tarde para explorar um bocadinho mais o mapa e saíram vídeos a mostrar as zonas e o passo da batalha e etc hoje não dá não tenho tempo nem paciência porque estou super cansado como eu disse mais uma vez obrigado NetWeb He's Off Arrasem e aí e aí